Salve, salve galerinha do canal, Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Hoje eu tô com o João Pedro, beleza, João Pedrão? Galera, o João Pedrão hoje vai me ajudar aqui a fazer um vídeo pra vocês aqui, um tutorial de uma caneta, um rolinho, muito bacana. É o adversário te marcando de lado, na hora que te dá o bote, você joga a bola e te caneta nele. Ah, e vai embora, me tem um gol. Galera, antes da gente fazer o tutorial, me sigam nas redes sociais, nas redes sociais do João Pedro aí, eu vou deixar aí pra vocês poderem conhecer ele também, tá bom? Então, não se esquecer de se inscrever no canal, de deixar aquele like, certo? E também de ativar o sininho, galera. Com o sininho, vai estar toda vez que a gente postar um vídeo novo aí, você vai receber uma notificação, né, João Pedro? E aí, como é que vocês vão ver nossos vídeos aí, cara? Ajuda a nós aí, tapa no dedão aí, like neles, beleza? Então, bora pro tutorial, não é, João? É nóis. Galera, então vamos lá pro tutorial. Vamos ao exemplo. O negócio é o marcador, né, aqueles cara que vem te marcar de lado, né? Gosta de ficar dando bote aqui de lado, então a gente vai estar fazendo uma calida pra quebrar essa marcação aí, tá bom? Então, na hora que o cara der o bote, você vai jogar pro lado e jogar no meio da perna, certo? Detalhe, você precisa prestar sempre atenção no posicionamento dele, porque na hora que ele armar pra vir, pum, aí que você joga pro lado e rola no meio da perna, entendeu? Então, é só isso. Aqui, ó, simples pra caramba. Você tira pro lado e joga no meio. Então, João Pedro, chega aí. Só pra vocês entenderem, ó. João, fica aqui pra mim, por favor. Então, você vai dar aquela ciscadinha pra chamar a atenção dele, pra forçar ele dar o bote mesmo. Aí na hora que ele der esse bote, você joga pro lado e caneta no cara. Ah, vai embora. E ainda correta ainda, hein? Volta ali. Vamos fazer desse lado aqui, que o pessoal ainda não é melhor. Fica mais aqui, João. Aí pega mais de frente, o pessoal vai entender melhor. Então, galera, lembra. Dá aquela ciscadinha. Pode dar uma puxadinha pra trás? Pode, porque aí na hora que ele der o bote, caneta no cara. Então, é simples. Os detalhes que você precisa prestar atenção é justamente nessa passada dele de querer ir na bola, de dar o bote. Você precisa estar atento a isso aí. E o movimento que você faz com o pé, que seria abrir e trazer, fazer esse movimento, ó, pra frente, no caso na diagonal, e joga pro meio. Esse movimento, você tem que freinar ele pra fazer esse movimento rápido, né? Pra na hora que o cara der o bote, você encaixar certinho e aí arrebentar, certo? A gente vai demonstrar alguns lances aqui pra vocês verem. Que não é difícil, cara. Facinho. Canetinha. Nossa, a sainha. Rolinho. É nóis. Bora. Bora lá, Jô Pedro. Tchau. 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 É isso aí galera, fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha, valeu João Pedro, treina bastante aí, canetinha, sainha, rolinho, muito fácil de fazer, tá bom? Só prestar atenção naquelas dicas que eu dei lá, que é assim no marcador e treinar bastante o movimento, ok? Beleza? Antes da gente terminar, vamos mandar um salve, cara, pra galerinha que pediu aí no último vídeo, tem um tempo que eu não mando um salve aí, vamos mandar um salve. Então, ó, Lourenço Rios, Apocalipse Explode, Gustavo Antônio, Giovanna, Jeff Will, João Vitor, Gustavo Tomaz, Edu, Matheus Roberto, Lucas Trigueiro, Futebolistas e Fute Brasil e Vinícius Walker, TV. Então galera, um abraço pra vocês aí e aproveitar, cara, ó, quero agradecer a todos vocês aí, cara, eu quero, nós estamos chegando nos 23 mil inscritos, cara, o canal tá bombando, mano. Galera, muito obrigado a todos vocês aí. Nó, cara, vocês não sabem a satisfação que a gente, que eu estou, os meninos que participam comigo aqui, Nó, muito bacana, né, espero continuar produzindo aí bastante vídeo pra vocês aí, quem sabe vamos crescer, vamos bombar, né? 100 mil inscritos até o final do ano, será que chega? Não, vai chegar. Hã? Até o final do ano, até dezembro? Vamos ver, né? Galera, me ajuda aí, hein? Compartilhar aí, vamos chegar nos 100 mil inscritos aí, beleza? É nóis, abração, tá? Deus. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.